Nesse vídeo veremos as principais informações do edital do concurso público da Prefeitura de Tirapina, no estado de São Paulo. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma oportunidade. O edital saiu com 41 vagas disponíveis. A escolaridade exigida é de nível superior. As inscrições estarão abertas no período de 10 a 30 de maio. A taxa de inscrição será de R$ 30,00, para o nível fundamental, R$ 50,00, para o nível médio e R$ 80,00, para o nível superior. O prazo para solicitar isenção da taxa é entre os dias 10 e 11 de maio. A prova objetiva, composta de 30 a 40 questões, está prevista para acontecer no dia 2 de julho de 2023. A avaliação de títulos, de caráter classificatório, será para os cargos de coordenador pedagógico, diretor e vice-diretor de escola, supervisor de ensino e professores. Os documentos relativos aos títulos deverão ser encaminhados durante no período de 15 a 19 de julho, exclusivamente, pelo site do InBrasil. A prova prática, de caráter eliminatório, será para os candidatos ao cargo de tratoristas e será realizada no dia 2 de julho. A remuneração mensal varia de R$ 1.502 a R$ 6.670,45, conforme o cargo. O concurso é organizado pela empresa InBrasil, desenvolvimento institucional e de carreiras. As oportunidades são para cargos de Ensino fundamental Auxiliar de cozinha, uma vaga Cozinheira, uma vaga Tratorista, uma vaga Vigia geral, uma vaga Ensino médio Fiscal ambiental, uma vaga Secretário escolar, uma vaga Ensino superior Coordenador pedagógico, oito vagas Diretor de escola, oito vagas Nutricionista, uma vaga Professor assistente, duas vagas Professor de educação básica, artes, uma vaga Professor de educação básica, ciências, uma vaga Professor de educação básica, matemática, uma vaga Professor educação especial, duas vagas Supervisor de ensino, três vagas Vice-diretor de escola, oito vagas Essas foram as principais informações do concurso público da Prefeitura de Tirapina Se você gostou deste vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like e ative as notificações Para não perder nenhum conteúdo Boa sorte a todos os candidatos